Na tarde desta terça-feira, a diretoria do Terminal Rodoviário do município de Rolim de Moura se reuniu com os comerciantes para definir e traçar estratégias para as mudanças que estão ocorrendo nos prédios, tanto estacionamentos como agências, para melhor atender os clientes que aqui utilizam esse serviço. O problema dessa reunião de hoje, que está sendo realizada para criar a nova diretoria, porque desde 2012 ela está parada, vencida, não está atuando, mas não está legalizada. Isto aí para trazer o desenvolvimento do pacto do quadro social, onde os associados proprietários têm suas taxas de manutenção mensal e estão atrasadas e precisam pagar os encargos sociais. Então o objetivo desta reunião é um dos primeiros passos da organização social da própria associação. Olha, a diretoria está fazendo estrutura diferenciada assim. Estão mexendo nas calçadas, em seguida vai fazendo uso do estacionamento, tanto aqui dos ônibus, como ao lado de baixo da avenida Maracaju, estacionamento dos caminhões, ampliar o estacionamento legalizado segundo o padrão que rege as leis vigentes de hoje. E em seguida, acabamos de ter as informações que o shopping, a associação do shopping, vai ganhar uma agência rodoviária. Isso a gente espera que poderá ser um grande impacto na área social dos nossos clientes, ou seja, os nossos usuários da associação do shopping, que é uma rodoviária social de Rolim de Moura.